O que que eu fiz? Agora vamos ver quem descobre. Agora é a minha vez que nós estamos entrando no arroba Instituto Vilamil. Então estamos agora nos dois, gente. Estamos no Kézia Vilamil. Mara sabe. Você não vale, Mara. Claro que a Mara sabe, né? Mara tem que ficar com os meninos pra poder fazer as coisas. Mara não vale, não. Quem souber, vamos ver quem que sabe aí. Vamos ver quem que sabe. Quem tá entrando aí, participe dessa enquete antes de nós começarmos aqui a nossa live. O que que a doutora Kézia mudou na sua face com 42 anos? Eu também, eu também quero. Daqui a pouco eu vou fazer também. Você tá percebendo? Não, Kézia. Ai, gente. Eu sou péssima pra essas coisas. Coisa nova, gente. Vocês têm uma hora de live pra perceber. Vocês têm uma hora de live pra perceber. Venham entrando, venham, venham. Até ia colocar a musiquinha ali no nosso... Nosso levezãozinho ali, mas não consegui colocar. Gente, então vamos entrando. Cliquem aí nesse... Tem um triângulozinho no canto inferior do celular de vocês. Vocês vão clicar nesse triângulo. E vão chamar os amigos de vocês. Porque hoje nós vamos tirar dúvidas sobre gravidez. Você que tem gravidez de alto risco. Você que tem pressão alta, diabetes, trombofilia. E quer tirar suas dúvidas. Podem vir, podem perguntar. Eu acho que a gente podia buscar os bonequinhos lá de parto, né? Tá lá na sala da Físio. Deixa eu enravar. Só um monte. As pélvias estão lá. Pega aí a pélvica, os bonequinhos de tecido. Dúvidas sobre gravidez, dúvidas sobre parto, sobre a alimentação. Que vitaminas que vocês têm que tomar na gravidez. Pra ter uma gravidez mais saudável. Pra ter mais leite. Pra não ter queda de cabelo no pós-parto. Pra não ter anemia. Então, pra isso que eu tô aqui hoje com vocês. Mas tem um bonequinho. O útero e o bonequinho. Vê se dentro da armada. Deixa eu ver. Me dá essa aqui também. Deixa eu ver. O que a gente tem que fazer pra preparar pro parto. Pra ter um parto mais fisiológico. Mais fácil. Mais rápido. Com menos dor. Com mais prazer. Porque eu sei muito bem que o que toda mulher busca não é só ter o parto, né? Não é só ter o filho. Mas é ter um parto que seja um momento. De realização pessoal. Hoje o que todo mundo busca na gravidez, no parto, na alimentação. São momentos de realização. Né? A gente... Cada vez mais que eu percebo é que a mulher vai postergando a gravidez. Vai postergando esse momento. Pra ter outras realizações antes. E aí quando chega o momento de ter o bebê. Você quer viver esse momento com intensidade. Então... Eu estou aqui com a Fernanda Nutricionista. Boa noite. Que é que a minha equipe encosta mais pra casa. Fê? E a nossa live de hoje é pra tirar dúvidas de vocês. E a gente vai conversar com vocês de acordo com as dúvidas que foram surgindo. Então nós estamos aqui com o Zé. Nosso nenenzinho. Com a placenta com a placenta com a bolsa. E vamos falar hoje aqui pra vocês várias dicas. E no fim nós vamos ter uma surpresa. Por que que nós vamos ter uma surpresa? Porque nós estamos relançando o nosso curso online. Que é um curso que prepara a mulher. E você pode compartilhar esse curso com quem você quiser. Pra gravidez e pro parto saudável. Tá? Então esse curso a gente criou. Eu junto com minha equipe aqui da Vila. Com a Fê. Com os outros médicos aqui. Com fisioterapeutas. Com pediatras. A gente criou esse curso pra preparar vocês. Pra terem um parto saudável, fisiológico. Sempre focando no parto normal. Focando numa gravidez mais saudável. Mais natural. Mais fisiológica. Mas orientando a mulher. Empoderando a mulher. Pra se for necessário a gente intervir. Então vamos começar um pouquinho falando agora. Do começo da gravidez. Tá? Primeiro trimestre. Primeiro trimestre. Descobri que tô grávida. Ok. O que é que eu faço? Primeira pergunta que a mulher faz. Manda mensagem pra mim. Quem é? Tô grávida. E agora? E agora? Suplemento. No suplemento. Muitas mulheres já estão suplementando. Né? Muitas mulheres já vêm. A maioria das mulheres já vêm. Antes de engravidar. Planejam a gravidez. Já estão com alguma suplementação. Que é o ideal, né Fê? É. O ideal é a mulher. Já se preparar. Antes de engravidar. Hoje a gente já nem fala mais só da gravidez da mulher. A gente já fala da gravidez do homem também. Porque tem esse negócio também da qualidade do sêmen, né? Que a gente já fala tanto hoje. Como é que é isso mesmo? Exatamente. A gente fala que... Bom, hoje cada vez mais as mulheres se preparam pra gestação. Né? É um evento planejado. Cada vez mais planejado. As mulheres tendem a engravidar mais tarde. Querem, né? Se organizar primeiro. Carreira, vida. Viajar. Enfim. E aí resolveu preparar pra engravidar. E muitas vezes, né? Ela vem antes mesmo. Fala assim, olha, agora resolvi. Finalmente vou engravidar. Só que a gente fala que é legal também quando o homem vem junto, né? E aí a gente consegue realmente resultados mais interessantes. Porque apesar... A gente sabe que é muito, muito importante que a mulher... Ela... Ela faça um preparo, né? E é o que a Kesi falou muitas vezes. Ela já vem, por exemplo, usando uma vitamina específica antes. Ela já sabe, né? Que isso é importante. Mas a gente lembra... Ela já tem todos os óvulos dela ali. Desde quando ela tava dentro do útero da mãe dela. Que é quando ela tinha o maior número de óvulos disponível. Disponível. O homem não. O homem, a cada mais ou menos três meses, ele tem um espermatozoide do zero até estar lá disponível pra poder fecundar um óvulo. Então a gente tem uma oportunidade aí muito legal. Quando esse homem se cuida, quando esse homem também busca esse preparo pra gerar esse filho, né? E aí sim a gente tem resultados mais interessantes. E é tão comum, gente. Tão comum. É tão comum. A gente... Todo mundo já ouviu uma história dessa, né? Ah, meu marido foi fazer lá esse termograma, esse termograma deu alterado. Aí a gente tava fazendo os tratamentos, tava fazendo os exames, tava separando pra fazer a fertilização in vitro. Aí a gente vai abrir dois espontaneamente. É tão comum isso porque às vezes só naquele preparo, naquele tratamento pra... Pra fazer o tratamento pra gravidez. No pensamento de se tornar pais, o homem às vezes já muda o estilo de vida. Isso já melhora o espermograma dele e eles acabam engravidando espontaneamente. Né? Então isso é muito interessante, assim. Então a gente hoje já fala desse suplemento, de suplementação vitamínica, dessa mudança de hábitos, de dieta, pro casal. Então sempre quando um casal vem na consulta pré-concepcional, eu sempre falo, vem os dois. Não vem só mulher, não. E eu mando os dois fazerem esse acompanhamento nutricional. Hoje a gente não vê mais... A gente não pensa só na mulher. Até porque, gente, se os dois vão ter o filho... Claro que eu tô falando aqui de um filho. Hoje a gente tem vários tipos de família, né? Existe família também só de mulher. Até assisti um filme esses dias, indico sobre esse filme, tá? Chama Plano B. Plano B. É um filme de uma mãe solteira. Ela faz inseminação. É muito engraçado esse filme. Ela faz inseminação e ela vai pra um grupo só de mães solteiras, de mulheres que estão inseminação. E é muito interessante mostrar o filme. Depois ela acaba arrumando um namorado e tal. Acaba que ela não é mais mãe solteira no final. Mas eu falo assim, existem também, né? A gente tem pacientes aqui que não tem parceiro, né? Tem casais também, homo e tal. Mas eu tô falando... A gente tá falando assim... O casal que está ali se propondo a criar aquele filho... Você tem que se preparar junto. E assim... É muito mais saudável a concepção prazerosa. Igual o par também, natural. Se é possível a concepção natural, vamos partir de a concepção natural. Então, concebeu. Seja de forma natural, seja de forma com tratamento. Vamos pro primeiro trimestre. No primeiro trimestre, então, nós vamos cuidar de atividade física, de alimentação. A minha parte... Eu falo que é a parte chata. A parte do médico é a parte mais chata. Que é a parte de procurar doença. Exatamente. A minha é o contrário. A minha botou todo mundo saudável. Eu adoro a minha parte. Eu falo assim, gente... Nesse momento. A minha função na sua gravidez, no seu parque, é procurar problema. No primeiro trimestre. Né? Não, não... É, não, não. Eu vou estar gravidez inteira fazendo exame, fazendo exame, fazendo exame, fazendo exame. Médico é um bicho chato. É, gente. Médico é um bicho chato. Ele tá ali pra curar doença. Então, coisa boa nessa... Olha, tudo normal. Ai, que bom! Eu falo que o meu papel, na verdade, no primeiro trimestre é muito a gente correr de mim no primeiro trimestre. Você sabe disso, né? Ai, filha, eu tô morrendo de enjôo, tô morrendo, tô passando mal, só tem náusea. Eu não vou, porque você vai me passar uma dieta e não vai conseguir seguir. Eu falo, olha só. O meu objetivo com você no primeiro trimestre é justamente te ajudar a controlar sintoma desconfortável que você tenha. É claro que eu não vou te passar uma dieta que eu acho maravilhosa, sensacional, simplesmente que eu acho maravilhosa, sensacional. Então, se a gente não consegue controlar sintoma de fato, tem gestante que às vezes não consegue tomar nem a suplementação. Então, a gente faz todo um programa, um planejamento pra isso. E quero aproveitar o gancho, né, que a gente tá falando aqui. A gente nem explicou direito também, que eu acho que vale reforçar. Pra quem chegou depois, a gente tá contando aqui que a gente tá relançando o curso, que é o Projeto 12 Meses, aqui do Instituto Vila Mil. É um curso completíssimo, que a gente fala justamente tudo sobre gestação, parto, pós-parto. E isso porque agora, em agosto, é o mês do aleitamento materno e também é o mês da gestante. Dia 15 de agosto é dia da gestante. Então, a gente aproveitou esse momento, falando, não dá pra poder passar em branco. Vamos relançar, vamos contar pra todo mundo que o curso tá maravilhoso. Se der tempo, a gente vai mostrar aqui também os módulos. E quem tiver pergunta, eu vi que tem algumas pessoas mandando aí, depois a gente vai responder. Mas clica nesse balãozinho que tem a interrogação e manda que daí a gente consegue ver melhor, tá bom? Gente, uma coisa muito importante, que eu sei que tem muita gente, eu vejo muito direct, de gente do Brasil inteiro, que queriam vir até a clínica, queriam consultar com a gente, mas não tem como. Então, a gente criou esse curso por quê? Porque a gente quer que muita gente tenha acesso aos nossos conteúdos. Então, lá no curso, tem aulas comigo, tem aulas com a Fê, tem aulas com a doutora Renata, tem aulas com a doutora Ana Lunardi, com as nossas pediatras, com o nosso consultor de alimentação. Então, o bacana do curso é que toda a equipe Vila Mil tá lá dando as aulas pra vocês. A gente vai ter vários bônus muito bacanas, que vocês vão ver lá. Você já pode falar dos bônus? Pode. A gente tem pra essa turma de agosto, a gente tem um bônus. A gente vai mostrar, mas o bônus pra essa turma de agosto, que é muito legal, são as 13 aulas com a Kézia sobre parto. São, assim, pérolas, são maravilhosas. Sabe aquele, né, eu acho que ela fez, não foi à toa, sabendo que é aquilo que todo mundo precisa saber. Por isso que a gente falou que hoje essa live era pra falar tudo que você precisa saber sobre gestação, parto, pós-parto, porque isso tá lá no Projeto 12 Meses. Então, é justamente isso, é a oportunidade de estar com a gente, né? E uma coisa importante, gente, é porque, assim, sempre a gente fala de gravidez de 9 meses, né? E depois que eu tive filho, eu vi a gravidez não há 9 meses, eu vi a gravidez são 12 meses. Porque um conceito que é muito importante é que o bebê, depois que ele nasce, ele não nasce maduro. Esse é um conceito que surgiu na década de 80 com o doutor Carp, um pediatra americano, que agora virou, assim, best-seller, criou até aquele bercinho esnu, que vocês, muita gente, já conhece. Mas, ele criou a técnica, esse conceito, que é um conceito agora super difundido na teoria da neurologia infantil pediátrica, de que o cérebro do bebê, ele não nasce maduro. Por quê? Porque a gente teria que crescer muito mais o cérebro pra poder ficar maduro, mas aí a gente não passaria no canal de parto. Então, por causa disso, com a evolução humana, a gente nasce com 9 meses. É uma das explicações que tem por que os bebês nascem mais imaturos. Então, os três primeiros meses são meses que o bebê precisa muito do aconchego materno, muito de ficar no contato pele à pele. Por isso que ele chora se ele sai de perto da mãe. Por isso que ele precisa muito de ficar mamar, mamando, grudado no peito o tempo inteiro. Por isso que ele acorda toda hora. Ele é muito sensível. Então, a gente chama a espelha de esterogestação. É como se você fosse um canguru. E por isso que você ainda fica tão exausta. Você ainda tem tanta deficiência vitamínica. Seu cabelo cai. Então, é um período muito sensível da mulher. Você ainda não tá preparada pra cair solta no mundo. Eu falo que esses três primeiros meses, acho que são mais difíceis que a própria gravidez pra mulher. Só que todo mundo ignora isso, sabe? Tempo menos você cai no mundo. Todo mundo quer saber do bebê. Ninguém tá ligando pra você. E é uma fase que ela também, né? O bebê precisa desse momento, dessa esterogestação. Mas a mãe também precisa do cuidado, né? O bebê, ele quer ficar lá dentro de você. Se ele sair daqui, ele vai chorar. Só que ninguém... Nó, que neném chorão, seu leite tá fraco. Que neném chorão, ele não dorme. Ele faz o curso ABC. Claro que tem alguns bebês que são mais tranquilos. Eu que já tive três. Eu sei que cada um é cada um. Tem uns... O Estevam, eu chamava ele de saco de batata. Ele mamava e dormia. Mamava e dormia e esquecia. Daí a quatro horas não dava que ele existia. Mas o Paulo era aqui, gente. O Paulo era assim. Era assim. A Rebeca, seis da tarde, ficava até dez assim, ó. Sabe o que eu falo? Que as outras pessoas, teve até uma pessoa que... Uma outra missão, eles falaram também. Que adorou o termo. Eu falo que cada dupla mãe e bebê é única. Desde o dia um da fecundação, cada dupla mãe e bebê é única. Então, a gente tem que respeitar isso e entender justamente isso que a Kessy tá falando, né? Claro que tem algumas coisas que a gente sabe que são universais. E quando você, justamente, tem acesso à informação de qualidade, você já tá preparada pra poder lidar com tudo isso. Você não fica perdida, né? Você pensa, ai meu Deus, esse aqui é diferente do outro. Eu tenho dois também. Eu sei que também foi assim. Desde o dia um de gestação. Na primeira gestação, eu não tive nada, gente. Eu descobri que eu tava grávida já, assim, ó. Lá pra frente, porque um dia eu tive... Uh, ó. Que é isso aqui que eu achei que eu ia vomitar? E acabou. Não tive mais nada. Na segunda. Eu usei todos os artifícios que eu tinha. Tudo que eu podia e que eu não podia. Porque a náusea era um negócio horroroso. Enfim. Então, quando a gente já tem acesso à informação, né? Quando a gente tem a possibilidade de estar com bons profissionais. Que você não tem que ficar perdida procurando na internet. Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Ai meu Deus, isso aqui toca coisa errada. Não, não tem nada errado. Às vezes é isso mesmo. É só diferente. E aí você ter a oportunidade de saber como lidar com isso, né? De ter essa proximidade. É um momento muito especial pra mulher. E é o que eu falo assim. Hoje em dia, diferente de nós, né? Eu tive dois filhos. Aqui é assim, três hoje. Mas muitas vezes é uma vez só. Né? Às vezes duas. Às vezes tem uma gente mais corajosa também que vai além. A gente fica muito feliz com isso. A gente adora as famílias grandes aqui na vila, né? Gente, terceiro... Todo mundo fala que depois do terceiro que você aprende. Eu realmente, o terceiro não trabalho nenhum. E eu acho que se eu tivesse quatro, cinco... Era tudo assim, fileirinha. Aí pronto, aí tá tudo certo. É só o primeiro, o segundo, um pouquinho de trabalho. O negócio é o primeiro. O negócio que te destrói, que te joga no chão, que te amassa, assim. Que você quer morrer. É o primeiro filho, entendeu? Então a ideia do curso... Por que o curso não é só gravidez e parto? Porque eu falei, cara, não é isso. O negócio tem que pegar a amamentação. Tem que pegar ali os cuidados com bebês. Tem que ser os doze meses. Até se passa a família, que é justamente... Família, o homem. O papel do pai, o parceiro. Etiqueta pra família. O que é que é família? Então tem aula lá. Quem vai assistir é sua sogra, é sua mãe. Não, quem é que já tem filho, fala aqui. Os perrengues que passaram no pós-parto com a família. Com certeza eu tenho, sempre tenho. Deixa eu ver. Tem umas perguntinhas aí, ó. Responde aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo. E alguém já adivinhou que mudança que eu fiz na minha face? Tá valendo a enquete, tá valendo. Eu não acredito que eu não vou descobrir. Eu tenho que descobrir, gente. Eu tô aqui do lado. Gente, gente, tá tão fácil. Presente que eu me deixo, 42 anos. Quero muito engravidar esse ano. Tenho 34 anos. Já tenho uma filha de 10. Qual o primeiro passo antes de engravidar? Tem que tomar vitamina? Fazer exame de rotina? É justamente isso que a gente falou. É muito legal passar por consultas, né, pré-concepcionais. Se for possível, também, o parceiro passar. Mas a gente colhe informação. Eu falo que não tem problema, não. Eu gosto sempre, quando vem, a gente consegue fazer de forma mais completa. Mas a gente sempre colhe as informações também. Faz exames, enfim. A gente vê o que precisa depois. O que a gente faz aqui, assim, se você... Assim, vou te falar o que a gente faz aqui na Vila. A gente tem um protocolozinho. Que é... A gente chama de check-up pré-concepcional. A mulher passa primeiro no ginecologista, o casal. E aí, a gente faz, né, uma entrevista na amnésia do casal. Se a história, né, você já teve um filho. Não, provavelmente, sua história reprodutiva tem que ver nesses 10 anos. Se a história é uma história reprodutiva que a gente fala limpa, assim. Você não tem nada na sua história que a gente acende uma luzinha de dificuldade pra ter filho. A gente já vai pro preparo mesmo. Já vai pra nutricionista, pra fisioterapia. Pra já fazer, né, adequação alimentar. Atividade física. E assoalho pélvico. E pronto. E o homem, a gente já vai encaminhar. Agora, a gente já tem um clínico aqui, no mesmo prédio. Que a gente já tá... O marido, se já não tem um médico que tem, que acompanha ele. Pra já fazer esse check-up. Nesse, o marido já não tá com check-up em dias. Então, isso que a gente sugere, assim. A gente também faz isso online, né. Agora, se for presencial, já faz os exames aqui na clínica também. Ai, olha quem tá aqui. A Anice, ó. Ai, que lindo. Que saudade. Espero voltar aos cuidados da vila até o final do ano. Anice, vem. Estamos com saudade. Gente, a Anice... Sabe onde é que a Anice mora? A gente tá falando disso da distância. Adivinha... Eu não vou falar, né? Agora, a Casica quer dizer... Adivinha onde a Anice mora. Ninguém vai adivinhar onde é que a Anice mora. A Anice não mora nos Estados Unidos. A Anice não mora na Europa. E ela é a nossa paciente aqui da Vila da Anice. É. Em breve vai estar de volta. A Anice mora no Egito, gente. Olha que delícia. Ai, Anice... Volte logo. Volte logo, Anice. Também estamos com saudade. A Anice... Você é muito linda. Anice, sabe que... Ela é linda mesmo, tá? Não sei se você... A Anice é muito fofa. Tem foto da Anice... Quem baixar o folder do I Care... É. Quem quiser ver foto da Anice... O folder do I Care que tá lá na bio... Tem uma revista do I Care... A foto que tá lá com um neném lindo. Ah, uma das fotos mais lindas lá é da Anice. Maravilhosa. O par da Anice. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tem. Tem um... Ixi, peraí. Peraí. Vamos falando aqui. Deixa eu só baixar essa aqui. Ah, essas aqui eu acho que são dos stores. Quer ver? Gente, mas tem tanta coisa legal nesse curso. Tanta coisa legal, assim. A gente tá com tanta ideia legal, eu e a Fê. Porque esse curso, ele já existia. Esse curso começou assim. Quando começou a pandemia, a gente gravou esse curso. Então, muita gente até já comprou, já fez o curso. Quando começou a pandemia, a gente resolveu gravar pras nossas pacientes aqui da clínica. Porque a gente já dava esses cursos presenciais. A gente resolveu gravar. E aí, o negócio foi ficando profissional, foi ficando profissional. A gente foi gravando mais aulas, foi gravando mais aulas. E aí, a gente se viu colocar na plataforma pra ficar uma coisa mais organizada. Mas a gente nunca fez uma coisa de divulgação. A gente nunca colocou com outros bônus, com outras coisas. E aí, agora, a gente resolveu expandir isso mesmo, assim. A gente resolveu divulgar. Eu chamei a Fê pra ajudar. A Fê tava com as ideias. E aí, eu chamei a Fê. Falei, Fê, vamos divulgar isso pro mundo? Vamos levar esse conteúdo que a gente tem, que é um conteúdo tão rico. A gente custa tão lindo. E que, na verdade, quem faz, na verdade, são nossos pacientes. Porque a gente não divulga muito, assim. Ele fica meio que escondido aí. Mas a gente vai começar a divulgar mais. E como a gente resolveu começar essa divulgação agora em agosto, a gente começou a ter ideia de ter esses bônus por causa dessa questão toda do mês de agosto que é tão especial. Então, quem vier agora em agosto, vocês podem pesquisar aí na internet. Tem vários cursos de preparo pra gravidez na internet. O preço do nosso, gente, é bem mais barato. Não vou pulsar sardinha pra mim, não. Mas vocês me conhecem. Vocês sabem quantos anos que eu trabalho com parto. Vocês sabem quem que eu sou. Vocês conhecem a minha equipe, a minha clínica. Então, vocês sabem da qualidade do nosso trabalho. De tudo que vocês vão ter de suporte da gente aqui. Então, assim, não precisa nem falar, né? Acho que vale a pena vocês entrarem lá. Verem o conteúdo que vocês vão ter. Tá muito bacana. Muito bem gravado. E, assim, vocês... Não posso acabar dando spoiler, né, Fê? A gente vai mostrar os módulos. Ah, Fê, você tá abrindo o computador aqui? Deixa eu pegar pra poder mostrar. Ah, Fê vai abrir no computador pra poder mostrar como é que é por dentro do curso. É... Tem mais perguntas aqui. Doutoras, posso agendar a cesárea com 36 semanas? Não, pelo amor de Deus. Não faz isso, não. Nós vamos conversar mais sobre o curso. Não faz isso, não faz isso. E depois a gente vai conversar mais também sobre preparo pra gestação. É legal que, assim, talvez essas coisas que a gente for fazendo, a gente pode ir anotando ideias, Fê, de conteúdos, de álulas, de coisas pro curso, por exemplo. Pro risco da cesariana letiva, sabe? Tanta coisa que a gente pode gravar. Eu vou ficando doida, né? A gente falou sobre cesárea aqui também. Mas, assim, isso que a Kessy tá falando é verdade. Porque o curso, ele é vivo, né? Então, a gente tá com esse bom de agora, mas com certeza vai ter muita coisa. Então, quem entrar tem acesso por um ano. E tem muita coisa ainda que quem entrar agora vai ter acesso depois. À medida que for, né, tendo mais conteúdo, você que vai entrar agora ainda tem um presente, tá? Além do presente da gente estar relançando o curso agora, tem mais um presente agora durante o mês de agosto. Vocês vão saber. Uma coisa que eu acho legal no curso é o seguinte. Primeiro, você pode, você assiste, sua mãe assiste, sua irmã assiste, seu marido assiste, sua babá assiste, você assiste no celular, você assiste no computador, você assiste, sabe, assim, qualquer... E as aulas não são grandes, né? Acho que a maior é 20 minutos, né? É, não, as aulas são super curtinhas, é. As aulas são curtas, então você não cansa de assistir as aulas, sabe? E... Eu vou mostrar, posso mostrar? Vou mostrar. A gente tá no arroba Kessy Vilamil. Aqui? Não, mas ela tem que entrar aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Quer que você vira pros dois? Então, peraí. Então, vamos tentar fazer assim, ó. A gente não tira. Não, aqui, ué. Você tem que colocar aqui, ó. Ah, eu tô aqui, né? Colocou o computador aqui. Eu ia virar eles ali. Mas vamos ver se vai dar certo. Não, é colocar o computador aqui. Que rosa a luz. Não, elas vão ver, ó. Aí você vai por lá e mexe. Vai por lá e mexe no computador. Tá. Vem por aqui, assim, ó. Vem por aqui, assim, e mexe no computador. Vou só encaixar pra você dar pra ver direito. Porque eu acho que não tá. Ah, você vai mostrando pra eles. Mas, ó, vamos lá. Deixa eu passar pra cá. Pode deixar que eu arrumo o computador aqui. Eu sei. Aqui, não tá dando pra ver. Deu? Eu não sei se tá pequenininho, mas aí eu vou... Tá dando pra ver. A gente tem aqui, vou falar... São cinco módulos, tá? Então, o primeiro módulo aqui é a gravidez. O segundo módulo é o parto. Depois a gente fala de pós-parto. No quarto módulo a gente fala da família. E aqui o bônus que eu falei. São treze aulas sobre parto. Aqui com a doutora Kézia Vila Milpa. Então, aqui, ó. No primeiro módulo a gente tem... São seis aulas. Na verdade, são cinco aulas. E termina com um relato de parto. E um relato de parto. Todos os módulos, gente. A gente convidou um casal que teve parto pra contar. São partos normais. Cada um diferente do outro, tá? Então, um parto mais demorado. Um parto mais fácil. Um parto mais difícil. E eles mesmos contando da casa deles como é que foi o parto. E pra vocês verem a mulher contando... Como é que foi aquele parto. Então, aqui no módulo um... Eu e a doutora Renata, né? A doutora Renata fala sobre mudanças no corpo da mulher. Sobre cuidados especiais durante o acompanhamento pré-natal. O que é proibido e o que é permitido. Depois eu falo um pouco sobre nutrição na gravidez, de modo geral. E também uma outra aula sobre suplementação. Só sobre suplementação, tá? Depois, no módulo dois, sobre parto. A doutora Ana Lunardi fala um pouquinho sobre assistência ao parto no Brasil, no mundo. Sobre trabalho de parto, quando ir pra maternidade. Ninguém tem essa dúvida, né? Imagina, ninguém tem. Técnicas pra alívio da dor no parto. Que também é muito legal. É um módulo muito bacana. Fisioterapia na gravidez. Sobre o preparo do períneo pro parto. A gente pode até falar disso. Tem um modelinho aí também. E uma última, que é o relato de parto. Então, esse é o módulo dois sobre parto. Depois, no módulo de pós-parto. Depois que o bebê nasceu. Então, a doutora Vivian, que é a nossa pediatra aqui da vila, fala um pouquinho sobre isso. Chegada em casa com o bebê. O que é necessário saber. Fisiologia do aleitamento materno. O que é importante também saber pra se preparar pra esse momento de amamentação inicial, né? Mitos e verdades sobre amamentação. Os desafios da mãe que amamenta. É muito legal. Depois aqui... Ah, é, já é com a quesia. Prepare-se e tem um pôr-pé feliz. Essa parte do pós-parto. Eu falo um pouquinho disso. Que eu amo falar disso. E que é importantíssimo. É o que a gente estava falando aqui, né? Muitas vezes lembrar dessa importância desse olhar pra mãe. Hormônios, emoções e vida sexual após o parto. E mais um relato de parto aqui. E aí, o módulo 4, a família. Com Daniela Bittar, psicóloga maravilhosa. Como se preparar pra paternidade. O papel da família na gravidez, parto e pós-parto. E o último módulo aqui. Que é dessas 13 aulas com a doutora Kézia sobre parto normal. Medo do parto. O que acontece durante o trabalho de parto. O que fazer pra se preparar pro parto. Plano de parto. Quando ir pra maternidade. Técnica de alevidador. Episiotomia. Qual a melhor posição pro nascimento. Função de cada profissional no parto. Então, assim. Compatíssimo, né? Compatíssimo. Vamos ver as perguntas aqui, gente. Então, pra vocês. Como é que é pra entrar? Tem um link onde, Fê? O link... A gente deixa... Eu não sei se ele já está. Do arroba Instituto Vila Mil. A gente vai deixar. Se não tiver ainda. Mas vocês estão aqui com a gente. Depois da live a gente vai colocar o link. Coloca lá. Pra você clicar. No meu tá. No meu tá? Já tá? Não sei se tá. No meu tá. No meu tá. Vai na minha bio lá. Clica e tem assim. Curso online. No link da bio aqui. Do arroba Instituto Vila Mil também. Pra quem tá aqui. Quem tá aqui. Se não tiver ainda. A gente vai colocar aí. Projeto 12 meses Instituto Vila Mil. Bota no Google aí. E amanhã também a gente vai ter post. Ao longo do mês a gente vai ter post. Porque temos uma surpresa especial. Né? É o que a gente falou aqui. O que é o bônus pra dar esse mês? O outro bônus. Além do bônus das 13 aulas. A gente tem um desconto. Que é válido só agora no mês de agosto. A feita cheia dos bônus. Porque eu não sei nem qual bônus que ela vai soltar. É porque os bônus. Eu tenho que organizar os bônus aqui. Então esse mês. Pra quem participar com a gente. Você vai dar quanto desconto? 200. Não. Eu deixei isso aí? Deixou. Rependeu? Eu esqueci de tudo isso. Acho que nesse dia eu tava sem dormir do parto. Eu deixei. É só esse mês. Então olha só. Hoje é dia 10. A gente vai até dia 31. 21. Vai ficar tantos dias assim? Vai. É que eu tava abrindo agora, né? Depois. É só agora. Eu acho que esse. Não, de verdade. Agora eu falo no sério. Quando vai ficar muitos dias. A gente. Esse é um desconto. Que é especial. É de mãe. Exclusivo. De mãe. Tá começando agora também o curso. Depois. Só agora pra esse mês de agosto. Agora eu quero saber o seguinte. Fê. Como é que vai ser a gente dar o apoio pras pessoas que estão fazendo o curso. Pra tirar dúvidas. Então. Como é que vai ser? Vai ser lá dentro do Hotmart? A plataforma é Hotmart. Então não sei, né? Quem já conhece. É uma plataforma muito legal. É muito fácil. É muito intuitivo de mexer. O que a Kess falou? Você pode mexer. Eu acho que alguma coisa do banho tá lá no fundo. É muito intuitivo. É muito tranquilo de mexer. E a Hotmart, ela tem todas as aulas. Você tem um espaço, um campo embaixo. Pra justamente colocar as suas dúvidas, perguntas que você tenha. E a gente vai acompanhar. Boa parte, se não todas. Né? Depois eu vou ver aqui. É. Ah, e a pessoa colocar dúvidas embaixo? Isso. Eu nunca discurso. Como é que é? Cada aula, você pode colocar as suas dúvidas logo abaixo. E aí, a gente vai entrando e mandando. E aí, a gente vai acompanhando e respondendo. A gente vai ter uma equipe. É. A princípio, assim. Eu tô me comprometendo também. Responder boa parte das perguntas. Claro. As perguntas não são da minha competência técnica profissional. A gente vai estar respondendo. da vila. Pra poder retornar e ir respondendo. Então, olha que legal, gente. Você vai estar lá um ano, né? Respondendo as perguntas de vocês. Obviamente, que tem coisas que tem que ser consulta médica. Igual que no Instagram. Vocês mandam mensagem pra mim, às vezes, que falam assim. Olha, isso aqui é consulta médica. Isso aqui não tem como. Você precisa fazer uma consulta médica. Mas coisas que são relacionadas ao curso. Coisas genéricas. A gente vai responder, né? Porque o nosso objetivo é levar conhecimento. É melhorar a assistência de vocês. E a gente sabe que tem gente aí espalhada no mundo. Né? Gente que tá em vários países. Que não pode vir pra cá. Tem gente que tá no Brasil, em vários lugares. Quer ter mais conhecimento. Gente, conhecimento é poder. Exatamente. É poder. Muitas mulheres podem ter uma gravidez muito saudável. Podem ter um parto muito saudável. Se tiver conhecimento. Então, o nosso objetivo, realmente, é dar conhecimento pra vocês. Né? Então, quando a gente pensou nisso, eu falei assim. Fê, a gente tem que levar esse conhecimento pra outras mulheres. É. Quando a gente tava fazendo o briefing, né? Que a gente fala. Decidindo como é que... Ai, gente. Aqui é tampone. Peraí. Deixa eu ver. Mas tá bom, né? É... Eu falei, Kézia, o que que é... Entendeu? Mas acho que é isso. É. Acho que é isso. Ah, entendi. Entendi. O que que a gente sabe que é a filosofia aqui da vila? Né? A gente aqui... E isso em todos os canais, assim. O que que a gente quer? Qual que é o objetivo dos profissionais? O objetivo... É... Dessa vila mesmo. Eu falo que não é uma clínica, né? É uma vila. A gente sabe que é muito mais do que isso. Porque é um espaço de acolhimento, realmente. E faz muita diferença a gente ter esse objetivo. Que é justamente... É... Não sei se é... Eu quero... Eu quero escolher bem essa palavra, assim. Mas é levar conhecimento de uma forma que é... Além de empoderar, sabe? É te dar, realmente, tranquilidade. É te dar segurança. É te dar a possibilidade, realmente, que... E ainda mais nesse caso, com o Projeto 12 Meses. Ainda que você não possa estar aqui com a gente. Ainda que você não possa fazer o acompanhamento com a equipe. Porque, às vezes, sei lá, você tá realmente do outro lado do mundo, né? Enfim. É que essas informações que você vai conseguir... Acompanhando o curso. Tirando as dúvidas com a gente. Entendendo esse universo todo, né? Desse acompanhamento. É um acompanhamento humanizado na Kézia. Desde toda a fase da gestação. Pro parto e pro pós-parto. Isso é humanização, de fato. É um cuidado integral. Que é o que a gente traz aqui na vila. E o que a gente conseguiu expandir com o curso agora. Pra todo mundo mesmo. Quem não pode estar aqui com a gente. Nas consultas presencialmente. Enfim. Então... Eu acho que é muito valioso, de fato. É o que a Kézia falou. Conhecimento é poder. E você... A partir do momento que você... Né? Consegue levar isso. Muda o jogo. Eu falei... E eu falei, assim, uns dias atrás. Até contar rapidinho aqui. Um resumo da minha história. Eu conheci a Kézia na minha primeira gestação. Eu tinha 31 semanas de gestação. 31. Foi quando... Né? No meio da primeira gestação. Eu falei... Pera aí, gente. Acho que não é bem esse negócio não. Porque eu achei que ia ser uma cesárea. Porque minha mãe teve duas cesáreas. Então é isso mesmo. Tava meio conformada com o negócio. E aí... Eu falei... Pera aí. Acho que o buraco é mais embaixo. Acho que dá pra ter um negócio diferente aí. E aí eu fui... Como é que me achou? Pesquisar, pesquisar, pesquisar. Foi duas... Dois caminhos que eu te achei. Na época tinha uma... Fono que trabalhava com você. Na outra clínica. Que é amicíssima do meu marido, Lu. Não sei se Lu está aqui. Um beijo. Ah, aleitamento. Ela fazia, né? Aleitamento ou não? Luciana. Aleitamento ou ela fazia? Eu acho que ela atendia as crianças lá. Luciana Brandão. Eu lembro dela. Lembro muito. A Lu Brandão. Lembro. Ela é muito amiga do meu marido. E aí na época, né? A gente conversou sobre isso. Ela super indicou. E... Pela internet também. Porque na época já tinha fórum. Já tinha ranking, né? Dos obstetras. Tinha... Blogueira famosa também. Que na época teve uma diferença muito pequena. Acho que de seis meses, né? Do filho da blogueira pro meu filho. Então, enfim. Aí foi tudo se encaixando. Eu falei... Gente, vou lá. E mudou. Eu falo que mudou a minha vida toda. Eu tô aqui hoje. Né? Por isso também. E depois disso, eu falo que... É... A gente entender realmente o que é humanização. O que é levar isso pras pessoas. A gente levanta a bandeira mesmo. Não tem como. Vira uma chave. Você fala... Gente, não tem como. Meu marido fala isso. Fala assim... Como que alguém pode viver isso tudo sem ter esse tipo de acompanhamento? Então, a partir do momento que você sabe como lidar com isso, muda tudo. Sim. Eu acho, Fê, que na verdade, quando a gente fala em parto, em experiência positiva, né? É claro que não tinha que ser uma opção. Tinha que ser a regra, né? A vivência, a experiência de parto. Ser um momento positivo pra mulher. Gente, eu não vou nunca falar que é fácil, porque eu não acho fácil. Tem muitas mulheres que acham fácil a maternidade. Talvez devesse ser, né? O parto, a maternidade. Eu, sinceramente, acho difícil. Eu acho difícil. Eu acho difícil passar no vestibular de medicina. Achei difícil fazer a faculdade de medicina. Achei difícil fazer a residência. Tem coisas que na minha vida são... Acho fácil ter amigos. Acho fácil conversar. Acho fácil fazer uma live. Tem coisas pra mim que são muito fáceis, sabe? Mas pra mim, enfrentar um trabalho de parto, pra mim, eu acho difícil. Pra mim, dói muito, sabe? Mas eu acho tão prazeroso. E além de prazeroso, é saudável, sabe? Então, assim, claro que tem mulheres que talvez... Eu já percebi que tem mulheres que não vão sentir tanto prazer no parto. Mas mesmo se você não sentir tanto prazer, tem a saúde, sabe? Tem que evitar a cirurgia. Evitar a intervenção. Claro que se puder ser prazeroso. Se eu puder contribuir pra esse momento ser prazeroso. Igual foi pra mim. Igual foi pra Fê. Melhor. Igual a atividade... Eu falo muito de atividade física. Pra mim, gente, é muito difícil ser prazerosa, sabe? Assim... Eu fico... Eu não gosto, sabe? Eu vou forçado. Igual comer saudável. A Fê come saudável. Uma alegria, menina. Ela chega que cheia de fruta. Ela come uns treinos e eu fico assim... Nossa, meu Deus. O chocolate sem açúcar. Você lembra do chocolate sem açúcar? Eu te dei uma vez... Meu Deus! Mas tem gente que, sabe, assim, come aquelas coisas, assim, com alegria, com chiqueza. Eu como assim, ó... Pra mim, comer bom é Nutella, com biscoito, sabe? Com Coca-Cola. Ai, que rica que eu sou quando eu comendo Nutella. Tudo bem, né? Mas, assim... Eu gostaria muito de ter prazer em comer saudável de correr, de fazer... Fiz duas horas de academia hoje. Eu queria... Se alguém me virar essa chave em mim, por favor, me ajuda. Eu quero virar essa chave em você. Eu quero virar essa chave. Eu quero fazer você parir com prazer gostoso. Porque é possível, entendeu? E... Bem... E mesmo que não seja, como você falou... E mesmo que não seja... É saudável, minha filha. Não, mas é uma experiência positiva. Positiva. E você não vai ficar parindo todo dia com a atividade física, não. Isso que é o bacana do negócio. Porque, às vezes, você... Todo dia, 30 minutos, todo dia, treino reto a sua vida. Parir uma vez, duas, treino o máximo. Vai fazer atividade física, que é bom. Depois tem endorfina, você fica feliz da vida, o dia rende. É maravilhoso, tá? Parir, filha, uma vez, duas vezes, entendeu? Então vale a pena... E parir também é maravilhoso. Porque a experiência é boa, porque depois tem um monte de ocitocina, você fica lá... Ai, que maravilhoso, né? Então, o que acontece? Vale a pena você se informar. A mesma coisa, você não vai ficar grátis dez vezes igual a sua avó. Então você tem que cuidar desse momento. Além de ser saudável, se puder ser saudável e prazeroso, melhor ainda, certo? Então, assim, quando eu criei a vila, né? Quando eu e essa equipe maravilhosa que tá aqui, as pessoas eu convidei. Falei, gente, nós vamos fazer... Vamos juntar nossos panos aqui, vamos fazer uma vila. Vamos juntar nossas cadeiras aqui e fazer uma vila. É o seguinte, é pra ser bom, entendeu? Claro que saudável, buscando aqui todo o cuidado com a mulher, com a família, com o bebê e tal. Mas é pra ser bom, é pra chegar aqui ser divertido, tá no sofá, vai ter um papo, vai um chá, né? Comer um chocolate escondido da nutricionista. Mas eu trouxe chocolate pra ela, no aniversário dela, eu trouxe chocolate. Pergunta o que eu trouxe de presente. Claro que eu trouxe chocolate, sei que ela ia gostar de chocolate. Ia adiantar eu trazer outra coisa. Claro que não, eu trouxe chocolate. Então, a gravidez, o parto e o pós-parto também, não é pra falar aquela coisa assim, ai, meu Deus, que eu sofro... Meu Deus, você vai ter neném, coitada de você, você vai ficar sem dormir. E eu acho que é justamente isso, a gente quer mostrar que é possível ser bom. É possível ser bom. Não é porque nós somos exceção, não. É porque, na verdade, a gente tá tão contaminado, né, quer dizer, de tanta informação ruim, mas também porque a gente vem de, infelizmente, um sistema que propaga muita coisa ruim. Né, é o que a gente falou. Então, isso, além de tudo, além de levar a informação pra você, de você ter a oportunidade de ter informação de qualidade de uma forma muito acessível, eu acho, porque, ainda mais que esse, né, o desconto que a Kess nem queria que a gente desse. Eu tô arrependido. O desconto de agosto. Desconto de mãe. De mãe. De mãe. Que é quase 30% de desconto. Desconto de mãe. Mas, é a gente mudar isso pro mundo. É a nossa filosofia de trabalho também. É mostrar que é possível. Porque quanto mais pessoas ficam sabendo e sentem, vivenciam isso de uma forma positiva, veem que é possível, então elas começam a propagar informações boas, as coisas boas. Sim. E a gente muda o mundo, né, com isso tudo. É isso. A nossa ideia é essa, sim. Então, acho que tá oficialmente, né, lançado. Relançado. Relançado. Maravilhoso. Fuguetado. Fugueto. Não tem ré. Ai, meu Deus, que meda. Com o desconto. Então, a gente não falou o preço ainda. Eu não sei, né, se alguém já escapou, já foi lá pro link da bio, que eu vou confirmar se tá aqui no arroba Instituto Vila Mil. Doutora, que é o que está. Nós vamos colocar, nós vamos arrumar agora. Mas nós vamos colocar, se não tiver, vai colocar agora. Amanhã vai ter um post, a gente vai explicar tudo bonitinho também lá. Mas... É... Então, vai ter esse descontão aí de quase 30%, até o dia 30 de agosto, com esses dois bônus. Então, o bônus são as 10 aulas que eu gravei. São 13 aulas. 13 aulas. E os 200 reais de desconto. Essas aulas que eu gravei, gente, são aulas, assim, ó. Bem... Até leu aqui, né? São aulas só de parto. Porque tem a parte do curso que fala de parto, que são aulas maiores. Essa parte com a doutora Ana, que gravou. Que são aulas maiores, basicão de parto. Eu gravei micro, se a gente chama de pocket classes. Que são aulas curtinhas, pra você ver, assim, cinco minutinhos. Eu quero tirar uma dúvida. Vou lá, não peguei e insisti. São aulas, assim, não é pra se aprofundar, não. São aulas mais... Ih, tem um tanto de perguntas, né? Deixa eu ver. Aí a gente vê. Não dá tempo ainda da gente responder. A gente só vai fechar e terminar de falar do curso e a gente responde. Quem quiser pode mandar, tá? Nos dois aqui a gente vai responder. Essas aqui são da... Dos históricos. É pra doutora Ana de São. Tá. É... Então, eu acho que queria muito que vocês aproveitassem esse mês, né? Com essa promoção. Pra vocês terem formação de qualidade. Com essa equipe fantástica, que é a equipe aqui da Vila. E, né? Quem não pode vir até aqui vai ter essa chance. Não pode vir fazer os cursos presenciais. Mas que tenha essa chance de participar desse nosso curso online. E aprender tanto com a gente. Tirar suas dúvidas. E ter essa experiência de gravidez e de parto. E de pós-parto. Da maneira mais saudável, positiva e prazerosa. Ó. Deixa eu contar. Não, a gente não pode ir embora sem contar. Tem que contar o preço do curso. A gente não falou até agora. Preço. Gente, o curso é 697 reais. Você pode fazer entre duas vezes. Gente, vocês terem uma ideia. Vocês terem uma ideia. Fala quanto que é uma consulta comigo aqui na Vila. Você sabe quanto que é? Hoje? Acho que eu vou errar se eu chutar. Não tenho certeza. Eu sei. Eu sei que não tô. Não vou contar, não. Gente, o curso é de graça. O curso é de graça. Não só pelo preço da consulta da casa. Hoje? Que é mais do que. O curso é mais barato que uma consulta. O curso é mais barato do que uma consulta. E olha que o curso tem todas essas aulas a bordo disso tudo. Quantas consultas precisarem com a casa pra poder abordar isso tudo? Com todos os profissionais, entendeu? Então, é valiosíssimo. O curso hoje é 697 reais. Ai, então o link já tá na pia. Isso é com desconto ou sem desconto? Não, isso é sem um desconto. Olha. Tchau, eu tô nem. Não, é por isso que a Casey quer me matar agora. Eu tô desconto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você fez isso, Fernanda? Eu fui colocar a Fernanda na brincadeira. Gente, o desconto. Olha só, o desconto vale por 3 semanas. Hoje é dia 10, pessoal. Até dia 31. Pelo amor de Deus. Vocês façam por merecer esse desconto. Você bagunçou o corretto. Desconto de 200 reais. O curso sai por 497 reais. Se você fizer em 12 vezes, é 49, 60 por mês, gente. E você tem acesso por um ano. Tá absurdo. Tá de maravilhoso esse negócio, gente. Gente, é um bode. Ah, é um bode, não é nada, né? É um bode, é um bode. O pessoal gosta de falar que é uma pizza. Eu não gosto de falar pizza, não. Nem pizza, porque é a pizza que eu tô pedindo lá em casa. A pizza é o dobro disso aí. Eu pedi sexta-feira pros meninos. Deu 160. Uma pizza de oito pedaços, mais uma brotinho doce, mais uma católica. É, ontem, eu tive uma promoção. Meu pai pediu uma pizza lá. Foi do... Três vezes que eu li, quase. Que pizza é essa? Me fala que lugar que você precisa comprar lá. Não, não tem. Tá? Que vai comprar as pizzas. Então, é isso. O link tá na bio aqui do arroba Instituto Vila Mil. Está na bio do arroba Doutora Casa Vila Mil. Estamos aqui conversando os dois. Então, pode agora comprar o cupom. Como é que você faz pra poder ter o desconto de 200 reais? Cupom. Você tem que colocar lá e escrever lá. Tem cupom de desconto? Tem uma pergunta lá. É, agosto, vírula, tudo com letra maiúscula, Vila com dois L's. Agosto, vírula, tudo junto, tá? Agosto, vírula, presencial de desconto. Quem tiver aqui com a gente, escreve pra nós. Podia escrever. Não, quando a gente salvar aqui, a gente escreve embaixo. A gente coloca. A live vai ficar salva nos dois. Você vai salvar no seu também? Vamos salvar nos dois. A gente vai colocar, mas amanhã a gente vai subir post. Isso. A Tainá já colocou aqui, cupom AGOSTOVILA. Amanhã a gente vai subir um post também explicando tudo bonitinho. Mas se você quiser, já dá pra ir entrar agora e comprar agora. Com 200 reais de desconto com cupom AGOSTOVILA. Que só vale até dia 31, 23, 59. Tá? E a gente se espera lá dentro. E agora quem tiver pergunta, a gente tem cinco minutos pra responder. Corre, puxa ali aquele interrogação. Interrogação ali, que tinha um tanto de perguntas ali. Eu acho que as perguntas aqui são pra Larissa, deixa eu ver. Cocô, refluxo, intestino, dois anos, conforto ao bebê mais. Ah, porque hoje tem caixinha de história do seu pediatra? De caixinha de perguntas? É da Larissa. Então são pra elas. Vê no meu lá. Pode usar protetor diário todos os dias, porque eu tenho muita secreção. Não é bom, gente. O protetor diário, ele irrita a vulva, sabe? Então, assim, absorve a secreção, mas pode dar vulvite ali. Pode ficar hipermeado, vermelhinho. Nenhum ginecologista recomenda isso, já que tá cansada de saber disso. Secreção, gente, eu falo. Perereca é molhada. Nariz tem meleca. Olho tem remela. Ouvido tem cera e vagina tem secreção. Não tem jeito. Não tem jeito. Ó, por isso que a gente tem que tirar a calcinha e lavar. Entendeu? E botar no varal. Não bota no banheiro, que é feio. Tira a calcinha, lava no chuveiro, e vai lá no varal e pendura. É isso. A vida... Você deve subir um posto de semana sobre isso? Eu acho que foi. Falei. Não, eu falei de... Pois é, eu fiz um posto de calcinha. No período festo tem mais secreção. É mais desconfortável. Ontem mesmo eu fiz uma paciência. Tem que olhar, vem na consulta. Sabe o que eu faço? Eu faço assim, o corpo penicolau, né? Aí eu pego a secreção da mulher. Você tem que ver isso aqui? Isso aqui é a sua secreção. Cheira. É sua. É a sua prazer. É normal, tá? Isso aqui não é doença. Não é infecção. É sua secreção. Ela é normal. Você vai ter a vida inteira. É, tem que fazer subir isso. Umas vezes mais, umas vezes menos. Eu vi, eu vi. Então, perereca tem meleca. E é normal. Não tem jeito, amigo. Se tiver fedorenta, se tiver com a cor estranha... Aí a gente tem que olhar. Porque às vezes o que você tá achando que é fedor, nem é. Não é cheiro. Não é cheiro de vagina. Ah, botão... Aí fica botando perfume, botando aquele sabão. É, inventa perfume. Aí mata as bactérias. Do bem? Aí vem as vaginose, as cães, das tinhas. Gente, tem cada tipo de bicho agora aparecendo na vagina. Porque vocês estão matando as bactérias que moram lá. Tem que morar as bactérias na vagina. Volta lá, senão eu vou falar um tanto de coisa. Vou puxar o sádio pro meu. Ela tem que cuidar do seu intestino e comer direito também. Não importa nada. Porque elas têm que ver, tá? Comer as comidas. Comer as comidas. Descasque mais, desembale menos. Comer as coisas que vêm da roça sem agrotóxicos. Que é cada vez mais difícil, né? Mas tem que... Nós vamos arrumar uma roça pra nós. A Anitta lançou perfume, gente. Não usa. Exatamente. Não use. Por favor. Tá? A Anitta é muito legal. A Anitta é nerviose? A gente gosta dela. A Anitta fazendo bem. Falando pra brimantilar pra todo mundo. Agora vai lá e acompanha a flora vaginal. Não dá. A gente gosta dela. Mas não. Perfume não. Tá? Hematoma subcoriônico. Então, Hematoma subcoriônico é o seguinte. Quando tá formando a placenta ali no primeiro trimestre... Tinha que anotar esses temas. Eu printo. Deixa eu printo. Cadê? Hematoma subcoriônico. Hematoma subcoriônico, a gente tem que anotar essas coisas. Se a gente for fazer outras aulas... Não, e teremos. Tem que ver as coisas que o corpo pergunta mais pra gente poder fazer as aulas. Mas toma segurando o seguinte. Quando tá formando a placenta, até podia mostrar depois um negocinho pra vocês de... As células vão... Não dá aqui. Eu tenho um livro que eu mostro pras pacientes lá no consultório. Vai invadindo ali, chama-se inciso-trofoblasto. Vai invadindo a parede do útero e vai formando os primeiros vasos ali onde vai formar a placenta. Que na verdade vai chamar trofoblasto. E aí é muito comum um vasinho romper, tá? Esse vasinho que eu rompei, vai juntar aquele sanguinho ali. Aí a gente dá esse nome feio que chama hematoma. Que é um juntadinho de sangue, tá bom? E subcorione, porque sube embaixo, córion embaixo, né? Ali atrás. E córion é essa pelinha que tá ali envolvendo o saquinho do bebê. Então é isso. É tipo, na hora que tá formando a placenta, um vasinho se romper. É uma coisa super comum. A princípio, a gente não preocupa tanto. A não ser que ele for muito grandão e tipo, atrapalhar a gravidez toda. Mas é muito comum, gente. Muito. Eu tenho 19 anos de formato. Trabalhei desses 19, sei lá quantos. Só fazendo ultrassom. Assim, muitos dias trabalhando só com clínico de ultrassom. Fazendo ultrassom toda hora. Eu via isso toda hora. Toda hora, toda hora. Isso é muito comum. E não causa aborto na maioria das vezes, tá? Isso não é uma coisa assim tenho isso e vou abortar ou tenho isso e tenho que ficar de repouso. É isso que eu ia perguntar agora. Porque o que eu tenho de paciente é hematoma subcoronônico que tem que fazer repouso que tem que parar a atividade física. Sabe o que eu faço quando eu tô aqui e vejo isso? Nem falo com o paciente. Falo nada. Nem falo nada, ó. Vida que segue. Mulher chega e continua não falo nada. Pra mulher não ficar estraçada. Não é claro se for alguma coisa que precisa olhar. Ótimo, fala. Mas é porque isso. Porque não é... Pergunta para esse paciente se alguma já teve. Nenhuma nunca nem teve. Porque eu nunca falei. Ela nem sabe que teve. Entendeu? Porque tá tudo bem mesmo. Porque tipo assim isso não vai influenciar em nada. Porque isso é uma coisa que precisa fazer alguma coisa. Porque se for ser um aborto não é o hematoma subcoronônico que vai definir o aborto. Se for abortar vai abortar com ser hematoma subcoronônico. Entendeu? Pega um livro de um dia de obstetriz e me fala que hematoma subcoronico é um problema. Me acha em um livro, então tem muita coisa em obstetrícia, gente que é inventada. É medo. A gente tem que parar com esses meses de invenção. Por isso que a gente tem que ter informação. Por isso que o curso também vem para trazer informação de uma forma legal. É. Legal. Isso vai ter lá em breve também. Não vai? Agora não vai ter. A gente tem que parar. Nós vamos gravar novas aulas. É. Quem entra agora vai ter acesso também, tá gente? É. A gente tem que postar aqui vendo assim essas coisas essas dúvidas assim mais essas tretas assim essas coisas que o povo repete muito, né? Essas coisas repetem. É, não. Essas vocês já sabem. As meninas também que ajudam a gente aqui. É, ó. A Tainá já está falando. Informação é poder. É isso aí. É, Tainá. Teremos. E, gente, é o que a gente falou. Então, eu estou lá no curso também. Tem consultor e alentamento. Tem a Físio. Então, outras perguntas e também que vocês forem mandando, né? Dentro do que já está lá a gente pode responder mas a gente pode produzir conteúdos mais completos também, tá? Então, além das lives... Maravilhosa! Parideira. Certo, mais perguntas. Acho que tem uma pergunta aqui só sobre medicamento durante a estação. Certralina? Doutora, me responde. Certralina? Pode. Gente, trazodona. Agora me deu dúvida. Eu tenho que dar uma olhada. Trazodona, não estou lembrando. Trazodona, eu tenho que dar uma checada, tá? Não estou lembrando aqui, não. Tem muito tempo que eu não olho o seu trazodona. Certo? A linha é tranquilaça, assim. Super de boa. Tem muitas pessoas que... Tem um pouquinho aumento de risco do bebê ter taquipneia transitória nascer. Taquipneia transitória é uma coisa que o bebê tem e fica respirando rápido. E ele tem que ficar no CTI em torno de 24 horas. Mas esse risco é muito baixo no psiquiatra em geral. Te explica esse risco. Se precisar... Se puder, ele suspende no fim da gravidez e ele vai pesar o risco-benefício em relação à depressão. Tá? Trazodona, agora você me pegou, tá? Eu tenho que... Eu não sei te falar de cor, não. Eu tenho que dar uma estudada. Eu acho que não. Não tô me lembrando. Acho que eu nunca... Nunca lembrei o paciente que me usou, não. É porque as coisas mudam muito em medicina, sabe? Às vezes tem coisas que não tinha estudos. De repente surge um estudo e aquele medicamento começa a ser liberado. Então, assim, até esse momento eu nunca usei. Mas se um paciente me perguntar, eu vou falar peraí que eu vou dar uma estudada. E às vezes eu estudo na hora eu abro os artigos e estudo junto com o paciente e respondo. Eu ligo pra algum médico e pergunto se ele já estudou aquilo. Mas, assim, até o momento, não. Eu tenho que revisar. Isso é uma coisa legal da gente falar porque tem muito esse negócio de medicamento, às vezes, né? Não sou médica, tá, gente? Mas eu sei que minhas pacientes também perguntam, falam o que estão usando. Eu pergunto o que está usando. Porque tem interação droga e nutriente também que a gente tem que saber. mas é muito difícil fazer estudo em grávida com medicamento, por exemplo, né? Então, às vezes, você tem a informação inicial que o medicamento não pode e aí, às vezes, alguém conseguiu sair o estudo. Então, agora pode. Ah, mesmo antes de um pôr dia, agora pode. É porque é isso. Porque antes a gente não tinha informação. Por segurança, a gente não indica. Vou dar um exemplo. Eu tenho enxaqueca. Todo mundo sabe, né? Que eu tenho enxaqueca. Primeiro, e aí, eu tomo um medicamento na crise que se chama sumax, que é sumatriptano. Tem sumax e tem a família sumax. Uma triptana, uma triptana e tal. E nenhum deles era liberado na gravidez. Aí, minha primeira gravidez, eu tenho crise só na primeira trimestre. Quando eu fiquei grávida quatro vezes, eu sei como é que é. No primeiro trimestre, muitas mulheres têm esse padrão. 80% das mulheres já tem esse padrão. Tem crise no primeiro trimestre quando flutua o estrogênio. Depois o estrogênio sobe, fica alto, fica estável. E aí, primeira gravidez, pronto-socorro. Ficava no pronto-socorro no primeiro trimestre, vomitando, babando e tomou medicamento na veia. Porque não podia sumar sumax. Segunda gravidez, mesma coisa. Terceira gravidez, foi liberada. A neuroquésia, saiu o estudo com sumax da gravidez, categoria C. Falei, tô dentro, amiga. Tô dentro. Na mesma hora. Gente, imagina. Começou a dozinha. Sumaxinho, feliz da vida. Só que, por outro lado, o que aconteceu? Na minha quarta gravidez, vonal, caiu o vonal. E aí, eu, porque eu não posso tomar plazio, eu tenho feita experimental com plazio. Então, assim, todas as gravidez, eu, vonalzinho de barra da língua, uh, 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 uh. E também aquele ranitidina, plazia. Ranitidina é tudo de bom, gente, porque eu tenho uma zina gravidez, que o dragão morava aqui na minha rua, o dragão, cuspindo fogo. Eu, assim, engravidava, eu comprava, assim, um estoque de ranitidina, assim, no meu guarda-roupa, que já, um de manhã, um de noite, todo dia. Só que aí, saiu ranitidina. Então, na minha última gravidez, não tinha vonal, não tinha ranitidina, amiga. Então, eu não podia comer. Eu não tinha medo de comer, porque ia sair um dragão. No primeiro trimestre, eu vomitava. E no final... E depois eu não podia comer o que tinha azia. Clássico. Eu boto lá, porque na cama já vinha, já sem aquele aço, assim, ó. passou por isso. Meu Deus, queimava a minha língua, até pelo nariz, saia aquele fogo, assim. Entendeu? Aí vem pra NUT, que a NUT te ajuda. Eu não prometo resolver 100%, não, mas ajuda, tá? A Tainá... Bicarbonato, bicarbonato torversivo, de mim, assim, ó. Eu comi a bicarbonato. A Tainá falou que o medicamento que teve da pergunta lá, não tem ação teratogênica, mas depois vai ter um post mais completo, porque justamente precisa estudar um pouco mais, pra gente poder falar melhor sobre isso. Então, teremos post em breve aqui, na Vila, na Kézia. Acabou sim. Pronto, né, gente? Vamos terminar, senão o Instagram corta, tem que terminar. Vai cortar, gente. Gente, então vamos terminar. Agradecemos muito a vocês. Peço e compartilhe essa live, vai ficar salvo aqui também no YouTube. E compartilhe também o Projeto 12 Meses aí, com os amigos de vocês, né, com esses bônus especiais aí, nesse primeiro mês. E um grande beijo. Beijo, até a próxima. Esperamos vocês no Projeto 12 Meses. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.